Mãe, eu tô na escada falando assim, gente, olha só, ó, ó, quero ver, mãe, ó, olha aí, ó, aí, ó, tá lá, viu, ó, o que você tá chegando aí, mãe, fala aí, tá chegando lá, o carro, ó, o carro, ó, o carro é central, obrigado, vamos, 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 passa direto aí, fala agora, passa, passa logo, mãe, passa logo, aí, olha aí, ó, a mãe com medo de descer o que, mãe? A escada volante? Fala aí, fala. Mesmo a gente descer a escada volante, Érica? Ele é xingando a escada volante ainda, você grita? Por que, mãe? Por que tá xingando, mãe? Fala, por que tá xingando? Minha mão tá até gelada aí. Por que? Por que? Ah, tá sem medo, ó. Mas o que, mãe? A da escada volante? Fora, não quer voar, não quer voar, não quer voar, não quer voar. O carro é o carro lá de baixo? Ele é xingando a escada volante ainda aí, gente, ó, amanhã tá louco aí, ó. Deixando a escada, não quer voar. Deixando a escada, vai dormir! Deixando a escada volante.